Fala, galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um vídeo diferente junto com o Deletinho. Saia, galerinha do YouTube. Saia, galera. Gente, para quem não está ligado, hoje eu e o Deletinho está fazendo um vídeo diferente, o vídeo que a gente sempre quis fazer, que é vídeo mostrando umas coisas diferentes, os data pack. No passado a gente fez, deu certo, mas a gente parou. Então vamos tentar de novo, né, Deletinho? A gente parou sendo que a galera curtinha, tá ligado? Por que a gente parou, né? A gente é tongo, a gente gosta de skin aqui, tongo. A idade bateu, tá vendo? A idade bateu. Olha, mas então, você dá tapeca aqui que você me trouxe o quê? O que você que faz? Já conto, pera aí. Gente, é o seguinte, isso aqui é tipo de vídeo diferente, então tanto eu quanto o Deletinho nem sabem se vocês vão gostar. Então se vocês quiserem mais no canal, deixa o gostei aí, eu vou colocar uma meta de 15 mil gosteis, eu não sei se vai pegar, mas se chegar perto ou algo do tipo eu ver que vocês gostaram, a gente traz mais, beleza? Ah, e também é muito importante falar que tipo, esse vídeo não vai interferir, o Ultimato vai continuar sendo normal no canal, na quantidade que já ia sair. Eu só vou colocar ele no dia que não der para gravar dois, ou quem sabe como terceiro vídeo do dia, beleza? Então, pode ficar tranquilo. Ei, pode ficar tranquilo, tá bom? Confia. Então, eu entrei aqui no mapa, não apareceu nada na minha tela, nada normal. Aparentemente, está um jogo cru. O que esse data pack faz aí, velho? Tá, cru não, pera aí. Deixa eu digitar o comandinho aqui, ó. Barra Function. Daí eu aperto aqui, ó. Já vai entrar no criativo já. Não sei se está aparecendo para você aqui, Delet, mas na minha tela está aparecendo uma tela de configuração, que é a área que vai explorar os itens. Eu vou colocar para nascer a cada 128 por 128 blocos. É, vai nascer 80 por segundo e eles vão sumir a cada 10 segundos. Ó, Delet, nós tem que ser rápido. Pera aí, eu não entendi. Quer dizer que vai chover item, é isso? Ah, você não está ligado não? Delet, vai chover item numa área de 128 por 128 da gente. Porém, pode ser qualquer item, só que tem uma coisinha ruim. Os itens vai sumir a cada 10 segundos. Então, se tiver um bagulho... Não, tem que ser rápido, velho. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Nós está em dois, então a gente já está com a vantagem. Então, pode iniciar? Pode iniciar, inicia aí, vai. Foi. Vamos já, estou pegando a árvore aqui, que os primeiros itens, não vai ser bom não, né? Ó, choveu, 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 que caiu? Pegou obsidia. Pegou uma slab, pegou uma slab, pegou uma slab. Pegou obsidia. Ó, peguei comida, peguei comida. Pegou um machado, peguei um machado, peguei um machado. Estou com cama, hein? Estou com cama aqui já, velho. Pera aí, LG. Pegou um bloco de diamante. Eu diminui um pouquinho o número do item que está lagando. Você pegou um bloco de diamante já? Peguei, tem uma ficaritinha aqui. Pegou uma ficaritinha. Eu estou pegando madeira, estou pegando madeira. Meu Deus, caiu o FPS, caiu o FPS. Esse negócio aqui vai lagar tudo. Tinha uma enxada que eu perdi. Mano, eu peguei uma espada de nederita ali, gente. De nederita já? Peguei uma esmeralda aqui, Delete. Caraca, olha o tanto de água. Eu peguei um livro do criativo. Peguei uma bosta de diamante. Olha, eu estou dando uma olhada aqui, está caindo até o olho do fim. Ou seja, eu acho que dá para zerar essa paradinha aqui. Então, o bagulho é esse. Eu não sei se dá, mas vamos tentar zerar. Mas como que não é mais? Delete, 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 Delete. Eu peguei um carril com command block. Eu também, eu também estou aqui. Mas será que dá para usar o command block em um survival? Esse dá, esse dá. Eu vou usar, hein? Eu estou a 40 FPS aqui, velho. Não vou mentir não, que eu também estou um pouquinho lagado. Cara, peguei uma elytra. Mano, está um bloco de barreira, velho. Eu estou com um também, estou com um também. Achei um beacon aqui. Meu Deus, eu peguei uma bedrock. Sério? Delete, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar... Opa, peguei de nederita aqui. Peguei, peguei. Já estou quase com coisa de nederita. Mano, eu vou tentar fazer a gente para o The End, Delete. Mano, então, estou com um olhinho do fim. Mas vamos sair daqui, velho. Esse pano não estava muito lagado. Achei outro monte de bloco. Pera, 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 pera. Eu não consigo pegar. Peguei, peguei. Achei um bloco de redstone, Delete. Achei um bloco de redstone. Nós vamos para o The End. Mas espera aí, você tem bastante item aí? Nossa, um livro encantado. Eu tenho algumas coisas. Estou bem lagado, para ser sincero. Eu tenho quase nada. Livre encantado, mas não tem nada no livro. Ué? Delete, delete. Tive que matar a gente. Estava travando mais, né? Ó, aproveitar aqui, ó. Você tem bloco de redstone? É, mas está chovendo muito. Olha isso. Conseguiu uma redstone aqui, Delete. Olha para cima. O que? Não para? Olha para cima um tanto de item. Parece chuva mesmo, velho. Cara, aproveita essa chuva. Nós temos que conseguir urgente bloco de redstone, Delete. A única solução. Nós temos que sair daqui, cara. Um bloco de redstone ou redstone. Pera aí, mas a gente vai zerar o jogo mesmo, é isso? Vai, eu estou louco. Então, pera aí, deixa eu pegar umas armaduras também, ó. Tô com peitoralzinho. Olha a massa dourada ali. Peguei, peguei minha. Eu tô com umas coisas bem mais ou menos aqui, mas eu acho que vai servir. Ó, tô vendo outra redstone aqui, eu peguei. Tem um spawner, velho. Dá para nós fazer farm. Tem um spawner. Delete, acho que farm não é uma boa não. Já tem uma farm aqui, né? Cara, eu acho que um dos segredos é a gente nunca parar de andar, porque a gente sai daqui daí, tá ligado? Cadê tu? Cadê tu? Vamos embora, então. Vamos embora, velho. Nada, vem pra cá. Vamos correr daqui um pouco. Seria bom, sabe o quê? A gente ficar perto de um rio de lava, porque Deus tem a sumir toda hora. O que você tem na superfície vai continuar alagando mesmo assim, né? Você tá vendo? Você tá vendo aqui comigo? Tô, tô. Que que você já tem aí tanto? Peraí, peraí, peraí. Chega aí, chega aí, chega aí. Aqui, ó. Tem um spawner? Tirador de mula. Dá pra mudar. Olha o Pilote. Que que é isso aqui? Ah, é o Piglin. Vai, vaza daqui, vaza daqui, vaza daqui. Esse bicho mata. Tá, a gente só precisa de redstone, Delete. Só redstone. Redstone? Mas por que você quer tanta redstone assim, velho? Olha o que tem na mão. Eu vou usar o comando para não deixar o portal do fim. Dá pra fazer com uma alavanca. Você consegue fazer uma alavanca? Tem um bloco que nem sei o que que é ali. Mas eu não consigo colocar. Eu não consigo colocar no chão ali, gente. Não dá pra colocar. Eu tenho um minecart. Se tiver o trilho, talvez dê. Eu tenho trilho aqui. Eu tenho trilho. Eu tenho um minecart. Eu tenho. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá, ó. Aqui o trilho. Foi, foi. Não dá pra clicar. Ixi, não dá pra usar no surbaço aqui não, LG. Foi um beitado, velho. Tá, você tem aquele olho do fim encantado lá que você tinha achado? Tenho. Tem só um só. Só um. E se a gente jogar ele e começar a ir pra direção que ele apontou? Deixa eu ver aqui. Vou jogar, hein? Vai. Pula aqui, ó. Vai, 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 vai. Onde ele foi, onde ele foi? Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Vê se acha umas camas também que tá ficando de noite aqui já. Peguei mais olho, peguei mais olho. Pegou? Cadê você? Tô perdido, velho. Calma, 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 calma. Eu vou subir em cima de uma montanha. Tá. Achei uma enderpeu, vou pegar aqui. Achei você, achei você. Achou eu? Pega, LG. Tô com dois olhos do fim já, hein? Não, não, fica com você. Vamo pra lá, vamo pra cá. Tem outro tipo de comando de bloco aqui, velho. Que doideira. Caraca, mano. Tem tudo, né? Será que tem algum item que não dropou ainda? Cara, eu acho que tá... Eu acho que tá todos os itens, velho. Não, mas tipo, tem muito item no Minecraft. Será que tem algum específico que não deu a sorte de dropar ainda? Não. Eu acho que deve tá 100% de chance de dropar todos, tá ligado? Sim, sim. Que louco, tá dropando até comando de bloco aqui. Dropou flechinha dourada. Barreira, velho. Ô, você tem uma ideia? Eu não queria comer essa massa dourada, não. Queria guardar pro dragão. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Delete! Olha, meu irmão. É a massa, a massa do note. Ó, achei uma cama, achei uma cama, achei uma cama. Achei também, achei também. Achei esse sono também aqui. Vamo dormir? Vamo. Dormei, dormei, dormei. Eu dormindo com o ovo de mob na mão. Olha, gente. Eu tô full netherite e diamante, velho. Eu tô full felicidade, mano. Ah, pelo menos você tá com a life, mano. Corre, 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 corre. Eu não sabia o que que era, eu não sabia o que que era. Corre, corre pra cá, corre, pra cá. Olha, gente. Tô com dois olhos aqui, velho. Vou tacar em cima dessa mão. Pera, ainda não, ainda não. Pera aí, vamo ali, vamo ali, ó. Vamo aqui nessa área que é mais bonitinha. Meu Deus, velho. Não para de chover, mano. Geralmente costuma parar a chuva depois que dorme, cara. Pra mim não tá chovendo. Ah, de item. Um bloco de netherita, velho. Oh, mano. Esse bloco é bom porque dá pra transformar nossas armaduras diamantes netherita, né? Ah, mas tem que ter a bancada. Eu dropei uma netherita aqui, ó. Um fragmento. A bancada tá por aí, LG. Só achar a bancada aí, velho. Eu tô de boa. Eu vou tacar o olho aqui de novo. Vamo ver, pera aí. Pera aí, cadê você? Não tô te vendo? Tô aqui, tô aqui, ó. Vai, vai, taca, taca, taca. Ixi, tá indo pra tudo pro deserto, velho. Ô, tomara que ele drop de volta, cara. Ah, quebrou. Quebrou, mano. Qual é a chance? Vamo pra cá, vamo pra cá, vamo pra cá, vamo pra cá, vamo pra cá. Vamo continuar. Tem outro. Tem outro? Boa. Uhum. Pera, eu vou aproveitar que tem um cacto aqui, vou dar uma esvaziada no inventário. Tem muito lixo. Mano, mas se a gente ficar parado, cai lixo em cima do seu, LG. Ô, mas é leigo mesmo. Mas é tempo pra pegar outros lixos daí. Ih, tá errado. Não funcionou mesmo, não. Consegui coisa de blazer. Coisa de blazer é bom, porque dá pra fazer... Aqui, ó. Barra de netherite aqui, ó. Cadê? Ah, mas é inútil, né? Ali é o olho do fim. Pega. Eu tô pegando coisinha de blazer, porque daí dá pra misturar com a zenderpew. Mano, que item que é esse aqui, velho? Eu nunca vi esse item. Que item? Olha esse item, LG. Coloquei no chão. Era um item igual a barreira, tá ligado? Só que era de outra forma. Ué, não conheço. Cadê? Vamos continuar, vamos continuar. Cara, será que lá no The End também spawna assim? Meu Deus, tô com fome, LG. Preciso comer. Eu tenho uma beterraba. Não, tinha comida aqui, tinha comida. Olha a poção, poção aqui, ó. Ó, tem uma batata ali, eu vou comer. Poção de prolongamento, não entendi. Esse aí mesmo? Não funcionou. Vamos mais, Delete. Vamos mais. Não deve ser muito longe, cara. Não, acho que não. Mano, a gente começou faz o quê? Nem 20 minutos, mano. Já tá indo pro The End, cara. Cara, a gente começou faz 10 minutos, cara, pra ser exato. E a gente já tá indo pro The End, mano. É, velho. É o maior Speed One. Caraca, hein? É mais rápido. Aí aprende, aprende. Cadê? Você acha que tá pronto pra soltar outra já? Vamos subir em cima daquela montanha ali, ó. Mano, tá uma vila ali na frente, mano. Tem bastante comida, eu acho, hein? Ô, a vila. A vila ia ser bom, né? Eu tô aproveitando aqui. Eu tô olhando tudo aqui pra ver se eu achei... Ah, eu achei o item bom, só que ele sumiu. Eu quero aproveitar e ver se eu acho algumas coisas que a gente precisa. Esse é bom balde da água, né? Se bem que eu tenho elytra, né? Então, velho. É, tá apontando pra vila lá, LG. Bora lá. Bora então, bora então. Mano, veio um petróleo de netheríta, mas eu acho que o fato de eu ter a ilha é bem melhor, hein? É melhor, porque você pode voar, mano. Você não vai morrer de queda, tá ligado? Tava pensando a mesma coisa, cara. Cadê você? Cheguei, cheguei. Eu nem tô seguindo o C, né? Tô seguindo a raça de item, cara. Eu tô sendo insetado aí. Vê se vai achando mais o Olho do Fim, vai. Porque a gente precisa pra chegar lá. Eu tenho certeza que vai ter um Olho do Fim colocado lá no portal. Então, Olho do Fim, eu não tenho. Mas eu tenho... Como que é o nome? Eu tenho o Ender Pell e tenho o Pod Blaze. Eu tô juntando os dois quando eu acho. Ah, perfeito, velho, perfeito. Você quer pegar comida aqui? Cara, eu acho que vai ser uma boa, mano. Você tem inchada aí pra quebrar esse bagulho rápido? Não tem não, velho. Não tem não. Cara, eu acho que nós devia quebrar aqui mesmo o bagulho. Ele já era pra mim. O que aconteceu? Caraca! Zerei já, zerei. Zero, 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 zero. Cara, eu vou quebrar os blocos de trigo aqui. Quebra aí, quebra aí. Você consegue uma crafting table aí? Não sei, velho. Deixa eu ver se eu acho que... Consigo, consigo. Consegue? Cadê você? Vem cá, eu tô perto de mim. Põe ela no chão aqui, perto de mim. Tá, enquanto isso, eu vou ver se eu acho mais olho do fim, velho. Os itens, eles somem a cada quantos segundos? A cada dez. Ahn... Delete, eu tô fazendo um bilhão de pão aqui pra gente, cara. Pão não vai faltar. Mano, tem um bloco de esmeralda aí, velho. Ó, olha aqui. Eu vou te dropar pão. Daí você tem que estar num lugar bom pra eu te dropar certinho, tá bom? Vem cá, corre aqui. Ah, me dropa? Vou dropar metade bem aqui, bem rapidão. Aonde? Aqui. Corre, Delete, pega que ele some. Peraí, os itens que a gente dropa somem também, será? Eu acho que sim, velho. Acho que é todos os itens, né? Entendidade. É, faz sentido. Cara, vamos continuar, era pra cá, né? Você falou. Isso. Você tem mais um pra jogar daqui a pouco? Tô com três aqui, tô com três. Tô com mais uma. Depois da montanha, depois da montanha. Cadê você, fi? Mandou um beacon aqui, velho. Deixa o beacon, não tem bloco pra montar, não. Aqui, outro aqui. Pega, pega, pega. Pode jogar, pode jogar, pode jogar, pode jogar, pode jogar. Vai. Tá longe aí. Tomara que ele volte, hein? Tomara que ele volte, hein? Voltou, voltou, voltou. Imagina ele some no ar. Tô vencido. Ali mais outro, mais outro, mais outro. Pega, pega, pega. Mano, tamo com um snicker já. Aqui, Delete, aqui, Delete. Vai dar pra zerar isso aqui, hein? Peguei um, peguei um, peguei um. Vamo pra lá, vamo pra lá, vamo pra lá, vamo pra lá. Vamo embora, vamo embora. Sabe o que eu vou fazer, Delete? Vou pegar esses blocos aleatórios aqui, ó. Fica vendo, ó. Vou pegar todos os blocos aleatórios que eu tenho aqui, ó. Não, você não tá entendendo, não. Fazer torre. O que você vai fazer? Ó, ó, ó. Inteligente, né? Fala tu. Vem, Delete, vem. Onde você tá indo? Tô indo pro caminho da Ender Pio, aqui, ó. Tá vendo eu, fi? Tô, 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 tô. No pior dos casos, você segue o rastro de item. Acho que tem um portal abandonado, mas acho que é meio inútil, né? Você vai pro dente logo? Cara, então, véi. Você não quer tacar mais uma aí, não, véi? Já que você pegou? Acho que é bom tacar você, porque eu só tenho uma. É bom ter uma no inventário pra quando eu dropar mais pegar já, né? Verdade, verdade. Então, pera aí. Então, espera eu, cara. Você tá muito na frente. Tô aqui parado, tô aqui parado. Vai rápido que tá começando a vir aqui. Tá, vou tacar daqui em cima, hein? Vou tacar. Vai, taca, taca. Ah, tá indo muito longe ainda, véi. Pega aí, LG. Deixa eu quebrar, não. Delete, tá lagando muito. Cara, eu tava 300 FPS, agora eu já tô sem. Mano, olha o barulho do negócio caindo na água, velho. Mano, olha, olha, olha. Olha no F5 as partículas, aparecendo tiroteia aqui na água. Meu Deus, velho. Delete, é o seguinte, mano. Você tem que achar esse bagulho logo. Só toma aqui já, só toma aqui já. Tá, eu tô com quatro, hein? Tô com quatro na mão, velho. Deixa eu soltar uma, não soltei até agora. Eu quero soltar uma. Sorte aí, sorta. Era pra cá, né? Opa, opa, opa. Tá mudando a direção, você tá vendo, né? Tá mudando, tá mudando, velho. Peguei, peguei, bora. Mano, ele tá deixando um rastro de item, velho, pra trás. Caraca. E é bom que o rastro vai subir. Pelo menos o rastro sobe. Caraca, Delete, você tá de elytra? Não, não tenho, velho. Cara, pega uma elytra, vai ser bom. Me ajuda a pegar elytra. Mano, isso aqui tá interessante demais, velho. Na moral, tá ligado? Tá bem mais legal do que eu pensava, hein? Não vou mentir, não. Desafio de zerar. Tá, Delete, cadê você? Sobe aqui e usa outra já. Acho que tô confiante. Eu usar? É, vem aqui no topo onde eu tô e usa. Tô procurando elytra pra você, tô de zói. Beleza, pega uma elytra pra mim. Droppou uma cabeça de Steve. Foi pra trás. Foi pra trás. São perto. Cara, droppou uma cabeça de Steve. Eu nunca vi uma no Survivor, cara. Caraca, cabeça de Steve, velho. Cara, esse baguei é difícil, né? Cadê? Eu sei. Você quer cavar pra baixo? Cadê? Eu não vi. Eu acho que ele já foi pra baixo então, se você não viu, velho. Aqui, aqui, aqui. Delete, é aqui. Não tem que cavar pra baixo aqui. Então vamos cavar. Então vamos. Vambora. Oi, melytra, velho. Então eu tô procurando, mano. Esse droppelightra aí, mano. Carma, carma. Peguei uma pessoa dourada, boa. Cara, eu não tô vendo alytra. Tem que cavar pra baixo. Olha, achei, achei, achei. Achou? Assumiu. Pega, pega. Peguei. Boa. Tá, vamos começar pra descer aqui mesmo. Eu tenho a pausa o bagulho, eu vou cavando. Tá cavando, né? Eu tô sem pá, velho. Tô sem pá. Eu vou cavar bem aqui do lado. Ó, eu vou cavar aqui. Depois você quebrar o bagulho pra descer água pra você, tá bom? Mas não quebra agora, não. Ah, beleza. Ainda bem que eu peguei os bagulho de naderita, né? Oh, tá vindo o silverfish. Tá vindo o silverfish. Acho que é aqui mesmo. Ixi, eu precisava de um peitoral, de um capacete, velho. Aqui, achei. Achei já, velho. Pra quê, né? Mano, eu... Ah, tamo bem, velho. Tô com um armador de diamante, umas partes de naderita. Vai ser legal, vai ser legal, velho. E o pior é que agora é trocar 100 FPS. Mesmo assim tá lagado, mano. Que altura que eu tô mesmo? Cadê minha altura? 26, 25. É muito item, velho. Cara, eu acho que tem que começar a cavar pro lado aqui. Delete, acho que você pode jogar água pra você descer aqui, hein? Vai levar um monte de item aí. Não dá nada. Delete, achei lava, achei lava. Delete, será que aqui? Cadê? Cadê Strong, velho? Vamos cavar pro lado. Sobe aqui, sobe aqui. Calma aí. Cuidado que ela vai chegar no nosso pé, Delete. Meu Deus, LG. Eu acho que eu achei aqui, hein? Eu acho que eu achei. Cadê? Achou mesmo? Tá tendo bloco? Tá tendo bloco? Cala pra baixo, cala pra baixo. Mano, pera, eu tô com... Tô com mó... Caramba, tá mó clarinho pra mim, velho. Pra mim tá mó claro também, mas... Ô, sabe o que tá me dando trabalho? Comer, mano. Demora uns 20 minutos pra comer o bagulho. Mano, então, o servidor tá tão lagado, galera, por causa da chuva. Cê tá doido? Então... Ô, LG, será que vai chover item lá no dente também? Cara, isso é legal. Cara, será que vai ser difícil achar o portal aqui? Delete, delete. Achei, achei. Vem, vem. Já quebrei o spawner. Boa, 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 boa. Tá, eu tenho quatro olhos aqui, vai. Olha lá, olha lá, LG. Um, dois, três. Eu tenho como fazer mais cinco. Falta um só. Falta dois, falta dois. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Vai, vamos, 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 vamos. Caraca, mano. Ô. Preciso de bloco pra ir lá. Vai lá, rápido. Os blocos tá vindo, os blocos tá vindo, os blocos tá vindo. Relaxa. Eu tenho pedra aqui, ó. Deixa que eu vou. Ai, meu Deus. Vai com calma, LG. Faz escadinha, faz escadinha. Tá bom, toma escadinha. Vai, vai, vai. Vai colocando, vai colocando. Vai pegando os itens. Vamos, LG. Vamos, vamos, vamos. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Mano, é isso, velho. Tamo no The End, LG. Tamo no The End. Agora o bagulho é matar o dragão. Como eu não sei? Estamos no The End, cara. Delete, a gente tem um bicho. Calma, calma. Delete, tem que pensar em algum jeito da gente conseguir quebrar todas as torres rápido. Então, velho. Vou subir, vou subir, vou tentar subir. Você vai subir? Mas tem bloco pra subir? Vou tentar subir. Cara, eu tenho um tridente, eu vou atacar numa torre aqui. Mas ele volta? Não sei. Caiu no chão, caiu no chão. Deixa eu ver se dá pra pegar de volta. Peguei o tridente de volta. Delete. Aí, consegui, consegui um. Quebrou uma. Vou tentar voar direto pra outra aí, hein. Eu quebrei uma aqui também. Tô tentando ir pra outra agora. Ai, meu Deus, o tridente aqui. Vamos lá, LG. O boco é empalhado nos blocos aleatórios. Ai, meu Deus. Nasceu o Creeper. Eu morri, morri. Quer ver? Que isso, mano. Parece que eu morro, velho. Parece que eu morro, mano. Matei um Ender aqui. Eu tô sem bloco, velho. Vou dar uma minerada nos blocos. Cara, você acha que vale a pena minerar bloco? Eu vou porque eu preciso subir pras torres lá, catar os negócios. Verdade, verdade, verdade. Eu também vou, eu também vou. Mano, Delete, peguei 30 blocos. Vou tentar subir aqui. Mano, isso aí só vai dar pra quebrar uma torre só, LG. Não, mas peguei uma torre baixinha aqui, danada. Quebrei uma torre e nem levei dano, Delete. Eu também não levei não, velho. Também tava bem... Vou tentar voar até aquela ali. Quebrei, quebrei, Delete. Ah, você tava aqui? Não. Eu vou tentar subir e vou tentar planar pra outra, LG. Faz isso aí também. Tem mais quantas, será? Ixi, não sei, mano. Meu Deus, LG, sai daí que o barco tá aí. Não, tá de boa, tá de boa. Tem mais duas aqui, velho. Eu vou aqui primeiro. Você consegue as duas? Acho que eu consigo. Só que tem que tomar cuidado pra não cair, velho. Eu tô tentando conseguir bloco aqui, por enquanto. Boa. Deixa eu ver. Ele tá com o bagulho, você acha? Aí, consegui. Cara, eu tô vendo umas quatro, cara. Delete, peguei um arco, peguei um arco. Se eu pegar a flash, tá bom. Nossa senhora, velho. Consegui aqui, LG, consegui outra. Conseguiu? Eu acho que eu consigo planar pra outra, velho. Só vai, mano. Deixa eu pegar só uns blocos aqui. Nossa, LG, tem cama, velho. Eu vou pegar essa cama pra matar ele. Você confia, mano? Eu pensei nisso, mas fiquei com medo. Nossa, eu tenho aqui o negocinho do totem da imortalidade. Você tem? Eu tenho um totem, LG. Cara, é perfeito pra usar cama esse bagulho. Cara, tô indo em duas ilhas. Meu Deus, consegui. Meu Deus, LG, você foi na mesma que eu. Duas vezes isso? Tu viu uma tridente aqui, por acaso? Não vi. Eu acho que ele explodiu, então. Tá, LG, deixa eu dar uma olhada, só falta duas. Ó, você vai nessa aqui debaixo ou você vai na outra? Você vai nessa aqui debaixo? Eu vou na maior zona. Na maior zona? Então eu vou nessa aqui debaixo. Delete, eu tenho uma flecha certinha, eu vou atacar aqui. Calma. Tem! Mais alto. Tem! Delete, eu tenho uma flecha só e falta uma. Falta uma, falta uma. Não, eu errei. Não, LG. Não, 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 não. Mano, falta só um só, né, LG. Falta um só. Tô pegando bloco. Essa aqui vai ser a nossa chance, velho. Aí depois só vai bater no dragão. Cara, eu acho que eu consigo planar até lá, hein. Tenta, LG, tenta. Aí, tipo assim, tenta planar e tenta bater direto na torre e coloca um bloco até do C. Debaixo do C. Cara, eu só preciso de um bloco pra ele. Só preciso de um bloco pra ele. Então vai lá, LG, confia em. Só vem bloco ruim, não vem um bloco não. Bloco de quartzo. Tô indo, The Last. Meu Deus. Jerônimo! Vai lá, LG! Coloca um bloco, coloca um bloco. Peguei, peguei, peguei. Foi, foi. Eu tenho água. Mano, aquele que não vai conseguir, velho. Vai, LG. Não dá. Pera. Tá conseguindo quebrar? Tá muito longe. Eu vou colocar umas barreiras aqui de proteção pra mim. Pode ficar tranquilo que ele não mata tanto, não. Pronto, pronto, pronto. Acabou. Mano, como que é aqui, né? Tem que bater no pescoço dele, né, velho? É, tem que ir embaixo dele e bater no pescoço. Vamos, LG. Bora, The Last. Vamos zerar aqui, meu Deus. Quem diria que ia dar, né? Cara, cuidado, cuidado. Opa. Beleza, beleza. Tudo certo, tudo certo, tudo certo. Planamos, planamos, planamos. Cara, o The Last. Acho que o dragão não é o problema. Mas vai ter que ser rápido. Olha quantos que tem aqui. Meu Deus, vai começar a alagar, né, velho? Vai. Tem dois Enderman aqui, velho. Tá vindo. Eu botei uma cama ali, tenta clicar nela. Eu? Clica na cama. Cliquei! Sai, Enderman. Sai! Cliquei, cliquei também. Bate mais, LG. Bate mais. Delete! O que aconteceu? Mano, eu fui jogado uns 200 blocos pra cima. Meu Deus. Fiii. O fogo, o fogo aqui no final das contas ajudou, porque queimou os itens, tá ligado? Queimou? Cara, eu vou botar mais uma cama. Funcionou, vou colocar outra. Então, tem que bater certinho, velho. Eu tenho, eu tenho uma aqui também. Olha aqui, ó. Eu coloquei a cama aqui, eu só cliquei e explodiu, cara. Funcionou. Então vai, LG. Confie, hein? Tem que esperar o bicho voltar aqui. Esse aqui é Minecraft mais versão Pro Play, né? Não vai no meio, tem bafo. Não vai no meio. Cadê o dragão? Cadê o dragão? Tá longe. Ô, não dropou uma abobrinha, né, velho? Com tesoura. Dropou tesoura assim que eu vi, hein? Chuva de itens. Já tô vindo pra cá, já tô vindo pra cá, Delete. Clica aí. Pera. Provavelmente você tem que sair correndo por causa do fogo e da explosão. Eu vou fazer aqui, ó. Vou terminar, vou terminar. Ai, meu Deus. Tá aí no Delete. Ele me deu uma rabada, velho. Eu tenho mais uma cama. Vou colocar aqui também. Pera aí, cuidado. Vem pra esse lado aqui, Delete. Meu Deus. Sai voando. Boa, boa, boa. Caraca, vai. Explode. Tá aí no Delete. Não, ele correu. Boa. Quase, velho. Vai ser uma escuta. Acha a cama. Acha a cama. Acha a cama. Eu tenho uma. Eu tenho aqui a última, NG. Vai ser a última. Boa, 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 boa. Coloquei, coloquei. Delete, ele tá vindo. Delete, e agora? Vai, 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 vai. Matamo, matamo, matamo. Caraca. Tem. Muito bom, velho. Muito bom. Caraca. Oh, Minecraft mais versão pro player, hein? Delete. Esse foi o vídeo. Tu gostou, mano? Mano, achei muito doido, velho. Que massa, cara. Que massa, hein? Gente, quem gostou, deixa eu gostei. Lembrando que vai ser vídeo também de Minecraft mais no canal do Delete, de outro data pack diferente. O criador tá na descrição. É isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que tenha gostado. É nóis. Falou. Oba. Uuuh.